Música Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, sempre com receitas gostosas pra você fazer pros seus familiares, pros seus amigos, ou fazer pra vender, não é Fabi? Com certeza, bom dia do... Vem cá, Fabi, é o seguinte, você tava falando do canapé, que você tava impressionada? Sim O Burilo sempre se supera, né? Ele trouxe aqui um canapé com pimenta, ó Pimenta é a barquinha A pimenta é a barquinha, mas a gente já começa o dia hoje queimando caloria, não é? Sem dúvida, geralmente esse barquinho é feito com berinjela, com batatas, enfim, aqui com pimenta Uma bacinha, né? Uma coisa mais leve e tal Ali tem uma coisa interessante, Burilo, bom dia, aqui é ketchup de pimenta? Ketchup caseiro, picante Maionese? Maionese de leite, caseira também Picante, né? Lógico Picante, claro, com ralapeno Mostarda E mostarda Picante E aqui, essa pastinha, todo mundo quer fazer Vamos começar com ela? Vamos sim Porque eu fiquei curioso, pra fazer a pasta, muita gente pega e bate de uma vez, não é assim, né? Sim É, é até bem simples, Edu, é mais uma questão da peneira aqui, né? É Eu vou só mostrar como é que a gente abre e eu já... Renê, pega aqui, ó, isso aqui é importante Então você pega a pimenta aqui, você tá fazendo com a dedo de moça, por exemplo, né? E cuidado ao manusear as pimentas, sempre que você usar, use luva, né? Sim, Edu A gente faz assim, tranquilo e tal? Eu, assim, eu trabalho com pimentas bem fortes e algumas nem tão fortes assim Então, dedo de moça, ralapeno, pra mim, que sou uma pessoa que já tá acostumado com isso É tipo... Não tem muito problema, assim É suave É, é importante eu lavo a mão depois, né, Edu? Se tiver ardendo, assim, se tiver algum problema, a gente passa um pouco de leite, assim, dá uma amenizada Mas é importante sempre usar luva, principalmente pra quem tem criança em casa, né? E caso alguma criança ingira também, faça uma ingestão de pimenta, o que você vai fazer é o seguinte O creme de leite, principalmente vegetal, você cria uma camada no céu da boca, tudo Ele dá uma limpada, se dente alguém pegar e com... tem que tomar muito cuidado com a vista também Sim Vamos começar? Vamos lá Aí, Edu, aqui... Então, essa parte finalzinha, você sempre tira Basicamente, tirar o cabinho Hoje a gente vai fazer algumas com cabinho, Edu, que são aquelas ali pra comer Mas é mais questão visual, assim Estética Na hora de fazer, pra fazer as conservas, é importante a gente tirar Até porque o sabor é liberado aqui, quando você abre, tanto as sementinhas aqui dentro Eu vou mostrar ela por dentro, Edu, pra pessoas aqui As sementinhas aqui, tudo isso, então, por isso que você precisa abrir Essa daqui é a placenta, Edu, a pimenta, que é onde segura as sementes Perfeito É aqui que tá a principal ardência, né? O foco da ardência, todo na placenta Quer que eu tire dessa daí? É, a gente não vai tirar agora Ah, não vai tirar É, mas não tem problema A ardência é mais nessa placenta do que na própria semente? Isso Imagina uma mãe, né? Então, é exatamente isso As sementes são os filhos e a placenta é o que protege esses filhos Por isso que tem ardência, né? Que é uma defesa natural da fruta E a localização da placenta tá sempre aqui no meio Isso Aqui no meio, por exemplo Essa parte branquinha Essa parte branquinha dela Que é a mesma coisa que a gente encontra no pimentão Quando a gente limpa o pimentão, a gente acaba tirando O pimentão é uma pimenta, né, Edu? É da mesma família Só que ela, no grau de ardência, o pimentão ali é zero É pouco Isso, é zero mesmo Não tem nada de ardência Perfeito Tá bom? Aí aqui, Edu, a gente pode fazer ou picada Ou direto no liquidificador Porque as pimentas, elas não têm uma estrutura também tão forte assim Então dá pra bater direto A gente coloca pra bater Isso Então nós vamos começar com essa pasta Isso Colocamos a pimenta Daqui dá mais ou menos umas 20, Edu, pimentas médias Mas 20, perfeito Aí Isso picado dá uma xícara Aqui tem uma xícara de vinagre Vinagre de álcool De preferência Por exemplo, se eu fizer fazer com vinagre de vinho Daria pra fazer? Dá pra fazer, Edu, tem que Mas não é o ideal Porque tipo, a pessoa tem em casa Eu tô te perguntando que a pessoa tem em casa Isso, é, exatamente Não tem problema Sal? Importante Sal Quer colocar? Pode colocar, Edu Pode colocar, obrigado Sal à vontade Aí você bate tudo pra fazer a pasta De pimenta Aqui quanto tempo, geralmente, você costuma bater em casa? Um pouquinho Um minutinho, doei Esse liquidificador aqui, ele é bem forte Ele já tá bom aí Já tá bom aí? Isso Fabi, não pode depois Tem que lavar bem o liquidificador Sim Porque fica, ó Se você sentir muito aqui, você chora Já tá forte, né? Tá muito forte Não, eu já senti o aroma aqui Já falei até pro Murilo Você já sente o ardor só no aroma mesmo, né Murilo? Sim, sim Por que que é importante peneirar aqui? Porque a gente não vai usar o vinagre, Edu, que vai sobrar A gente vai usar só pra dar um pouco de liga Ah, tá, entendi Mas, isso daí é legal, Edu, que esse vinagre aqui A gente pode depois fazer um molhinho com ele também Não precisa descartar, né? Ah, perfeito Tudo que você usa, então? Sim Aí, Edu, aqui, ó Você tá vendo, ó Peneira, fica essa pastinha aqui O que que você vai usar? A parte de cima? Eu vou usar a parte de cima Ah, tá Aí a parte de baixo é um vinagre bem apimentado E aí o que que dá pra usar, Edu? É, em algumas casas de... Pra fazer bolo, essas coisas Vem de goma xantana Sim Goma xantana é um espessante, né? Natural Tá Que a gente pode usar aqui pra dar um pouco de espessura mesmo no molho Poderia usar gelatina, de repente? Dá pra usar, Edu Eu só não sei dizer exatamente a proporção Vê se tem gelatina, Fabi, por favor Gelatina sem sabor, se tiver Sem sabor É, se tiver alguma saborizada, tem problema Só pra gente testar É, é mais pra... Só pra, por curiosidade Pra dar uma liga bem leve A goma xantana é legal Só não vai dar pro filho, né, Fabi? Pois é, né? E aí aqui sobra o... A pasta E essa pastinha que a gente vai usar Isso, essa pastinha a gente vai fazer o ketchup hoje com ela mais tarde Então... Essa pastinha, por exemplo Se eu quiser conservar lá na geladeira Eu posso conservar Conservar Aqui eu tô colocando nesse vidrinho aberto aqui Que é mais pra gente poder visualizar Pra mostrar pro pessoal de casa Mas em casa é legal colocar num pote com tampo, Edu E... Bem fechadinho E geladeira E aqui eu não acrescento nada Não acrescento... Aqui ela tá pronta Agora ela tá pronta Aí eu vou só colocar um pouco desse suco Olha que aroma... Bom, né? É É bem frutado, assim, né, o aroma A gente coloca uma colherzinha desse aqui Um pouquinho Como eu disse, só pra dar uma... Olha lá, a Fabi já veio com o negócio na mão Bom sinal, Fabi E é sem sabor, hein? Vai ficar só com sabor de pimenta Sem sabor? Sem sabor Tá vendo? Renato e a Cidinha, que são incríveis Ó, aqui eu vou fazer o seguinte Deixa eu aproveitar e pegar a minha aquíssima aqui, ó Tem aquíssima com gás, aquíssima sem gás Eu vou pegar a sem gás pra fazer a gelatina e a com gás pra fazer Pra eu beber mesmo, ó Então essa daqui, ó Eu vou beber essa daqui com gás E é o seguinte, ó Aqui, aquíssima água da melhor qualidade Você tem garrafas lindas e o conteúdo melhor ainda Essa daqui é que eu mais tomo pra falar a verdade ultimamente Que é a com gás Pode deixar aqui do lado essa daqui que eu vou bebendo, tá, pessoal? Aí eu vou pegar a sem gás E vou fazer o seguinte, ó Não se preocupa que isso daqui tá... Tá na tranquilidade, viu, Murilo? Vou fazer o seguinte aqui, ó Vai dar uma hidratada, Edu? Vou dar uma hidratada e vou dar uma aquecidinha de leve nela aqui, ó No micro-ondas, ó Aí, já que você falou que dá pra usar Sabe o que que daria pra fazer ali? Eu pensei em algumas alternativas Caso não tivesse, a Fabi não tivesse encontrado Obrigado, viu, Fabi? Imagina A gelatina, sabe o que que eu ia falar pra ela procurar? Amido de milho ou fécula de batata Daria pra fazer Dá pra fazer também, dá pra dar uma engrossadinha É, é uma boa ideia, né? Pra fazer tipo aquela geleinha Isso Dá pra fazer Aí aqui, Edu, guardar na geladeira Deixar... Ela dura mais ou menos seis meses a um ano, assim Essa daí a gente vai usar ela depois, como você disse Isso, eu vou usar ela na receita A gente vai fazer um ketchup caseiro Um ketchup picante E então a gente vai usar essa mesma pasta aqui Eu já vou deixar ela aqui por perto Se eu quiser usar ela pra... Por exemplo Se eu quiser usar ela pra... Deixa eu pensar uma coisa Pra comer com uma carne direta Eu posso usar? Pode, Edu Aí aqui assim, é... Pimenta, ela tem um segredinho ali pra... Na hora que a gente vai usar ela na panela Quando vai fazer alguma receita quente, assim Então, por exemplo... Se eu colocar no começo da receita Isso daí vai aumentar o ardor E aí pode, às vezes, perder a mão ali E estragar o prato, entendeu? Melhor deixar pro final Isso, a pimenta a gente deixa no final Porque a gente consegue igual ao sal, né? Ajusta no final Posso fazer a receita pra você aqui? Vamos lá Vamos ver se vai dar certo? Vamos ver Você confia em mim, não? Lógico, com certeza Ó, aqui, eu só aqueci um pouquinho a gelatina Que a Fabi pegou Aí eu vou misturar Tem pouquinha água, né? É, pouca água Que é só pra aquecer, na verdade É só pra aumentar a temperatura dela E ela chegar ali Ó, aí eu vou colocá-la pra cá Ó Vamos colocar na geladeira Pra ver o que vai acontecer Até o final do programa, tá? É, com certeza vai mudar o... Vai mudar o aspecto dela Aí, Edu O que a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer algumas pimentas Pra comer a pimenta mesmo em si, assim Tá, perfeito E aí, pra não ficar muito ardido E pra melhorar também a textura dela A gente vai fazer o branqueamento Tá O que que é? Água fervendo Água quente e água fria E água fria Enquanto o férvido Acho que tinha que pegar o gelo, né? Eu pego Não, eu pego E daí, na panela Você vai colocá-la direto Isso Pode colocar Fica à vontade Eu vou só, antes, Edu Se puder dar um close aqui Pra mostrar como é que eu abro a ralapenho Pra ela ficar bonita ali Na hora da apresentação Tá Tá Então a gente passa a faca assim De baixo pra cima E aí o cabo aqui Eu tento passar bem no meio dele Pra ter o cabo pros dois lados Edu Então eu faço assim Aqui não foi, mas tudo bem Deixa eu fazer uma pra você Pera aí Tem aí uma? Tem, tem Tem aqui Aqui que eu faço pra você E aí, Edu Uma dica legal aqui É a gente usar a colherinha Aqui tem que ser milimétrico então, né? É, faz bem no meio Edu, e no final a gente puxa pelo meio do cabo A ideia é dividir o cabinho? É, pra ter um pouquinho de cabinho nos dois lados Mas não precisa ter melhor Ó Aí, Denis Cirúrgico Ela tá meia tortinha aqui, ó Mas não se preocupa Mas tá com os cabinhos Tá com os cabinhos, é isso mesmo Perfeito E aí, Edu Na colherinha aqui a gente tira a placenta Porque pra comer a placenta realmente Fica um pouco mais difícil Então tira com a colher a placenta pra não arder Essa daqui eu vou passar tudo na água quente? Isso, a gente passa na água agora Quanto tempo você... Ó, então essas daqui, ó Vão pra água quente, ó E já são as barquinhas, né? As barquinhas, ó Isso Sem a placenta E sem a sementinha Então pra você que achava que a sementinha E eu já achei também que a sementinha Ardia demais A sementinha arde Mas a... Então a placenta arde mais A placenta que mais arde A semente arde por consequência, né? Do que ela fica ali presa na... Então é o filhinho Aí eu já posso tirar Pode tirar Isso é pra manter a cor também? É, esse processo de branqueamento Ele serve pra qualquer tipo de legume, né? Pra manter a cor Mas aqui principalmente Pra ela ficar mais palatável, assim, né? Pra ficar mais fácil de comer Pra não ficar tão ardida E quanto por cento reduz o ardume? Ah, olha, uns 80% Ah, é? Então é significante, hein? É, esse processo ele reduz bastante Então água quente e água fria Isso Aí aqui mais uns 30 segundos, 40 segundos Aí deixa na água fria Dá uma mexidinha E aqui você vai colocar o quê? Esse a gente vai fazer a de linguiça Tá Quer que eu abro a linguiça pra você? Por favor, Edu Então a gente tira a pele da linguiça, tá certo? Isso Eu vou fazendo aqui pra você Então aqui Pega aqui, corta aqui Tira a pele aqui E se tiver alguma gordura maior Você pode tirar também Caso você queira Aqui, né? Ó Tirou aqui A gente tem só A Linguiça sem a pele, ó Essa é a linguiça toscana, né? Linguiça fresca Você sempre faz com a linguiça fresca esse processo? É, eu nunca testei com a linguiça cozida, né? Com a linguiça defumada Mas exatamente pra poder ter essa pastinha, né? Essa malemolência aí Você quer que arda mais? Não Você quer que arde? É Ah, vamos fazer pra... Tem um filhinho aqui, ó Aqui com essa pimenta Essa daqui Aí a gente... Agora vai misturar o queijo Aqui junto Isso Pode dar uma picada com a clara Pode E aqui eu posso só misturar Isso Posso tirar picando pra ir misturando mais ainda, ó Pronto Foi E é isso, vira uma... Aí tem a pastinha Uma massa aqui que a gente pode voltar agora pro... Pro bolo Perfeito Só isso? Só isso Aí você tem lá as pimentas, então Você passa na água quente Isso Ah, você voltou o processo? Agora eu voltei A gente faz isso, Edu, umas três vezes Ah, então com a pimenta é diferente de um legume qualquer Isso, é Qualquer outro tipo de legume seria uma vez Mas como a gente tá tentando fazer esse... Pra tirar o ardor Diminuir essa ardência A gente vai e volta umas três vezes Então isso é diferente, Fabi, do que você tá acostumado Que você já aprendeu aqui a fazer Você de casa também Por exemplo, quando você faz o processo do branqueamento Você faz uma vez Água quente, água fria Exatamente Aí você já tá praticamente com ela pronta pra usar Alguma mais você vai passar na água quente? Vou passar essas vermelhas aqui, Edu Tá Você vai tirar os cabinhos? Essas daqui já estão cortadas O cabinho não O cabinho nessa daqui vai Vai Ah, então tá Elas já estão cortadas? Se quiser ir já Ó, ela tá cortada e aberta ao meio Ó Tá? Ó Até o cabinho Um Ó, isso daqui não tá cortado Dois Três Quatro Aí faz o processo inverso Cuidado com a mão pra fazer isso daí Porque... Exatamente Pra cortar é dois minutos E tira E a mesma coisa Só que aqui eu não Eu não vou abrir o cabo igual eu abri a ralapenha Tá vendo, ó E você vai O cabinho tá E você vai O cabinho tá inteiro ainda Essa parte aí, Murilo Você vai tirar Tudo isso que você tira, por exemplo Se quiser aproveitar, você pode Isso Eu posso, por exemplo Fazer uma pasta dessa daqui Com esse miolo aqui Pra não perder, né, Edu? Aproveita tudo Exatamente E aqui é o mesmo processo Eu vou só passar a colherinha pra raspar Então pra uma você vai fazer a barquinha Que tá aqui Isso E essa daqui a gente vai fazer a A pimenta recheada Essa que tá aqui, a barquinha Eu devo secar elas? Pra você? Não necessariamente Porque ela vai pro forno, né? Eu posso passar só aqui Só pra tirar a... Perfeito Ó Quer colocar lá, pode colocar Ali então vai água quente E vai depois... Água quente, volta pra água gelada Ó Você tá aprendendo o processo de branqueamento Dessas pimentas Se você quiser tirar o ardor dela Você pode fazer mais vezes Isso Aqui como a gente quer que a Fabi sinta mais O sapato A gente vai fazer só uma vez Ah, na dedo de moça até tudo bem Mas na ralapenho não Olha, Fabi Eu acho, na minha opinião, assim Que a dedo de moça Ela arde mais do que a ralapenha Arde mais? É A ralapenha é uma pimenta que eu acho bem... A ralapenha é mais suave Aí Qual que é a chocolate? Chocolate é essa daqui, ó Isso 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 é uma pimenta indiana Essa já foi eleita a primeira do mundo Agora ela tá mais ou menos na quarta ou quinta posição, assim Isso muda muito porque fazendas vão fazendo novas... Novas pimentas Novas pimentas, novos cruzamentos, exatamente Murilo, você sabe que são tantas aulas que você já me deu de pimenta Que a gente vai aprendendo Eu fiquei fã Deu por causa dessa pimenta chocolate Porque você faz aquela mistura com... Com o uísque, né? Com o uísque, né? É uma delícia Fantástico! Essa mistura chocolate com o uísque Aqui é isso que é pra fazer? É, a gente pode fazer até com a mão mesmo, Edu A mão limpa, faz uma... Vai pegando Vai pegando e vai fazendo as barquinhas, é isso? Isso Eu vou montando aqui Então a gente pega a pastinha Faz a pastinha com a mão Coloca aqui, ó Vai colocando a barquinha Não, não ajuda pra espalhar melhor, né, Edu? Ali o que você vai fazer? A gente vai fazer um espetinho de queijo coalho também com a ralapenho, Edu Vou deixar até umas separadas aqui Esse é suave Esse é bem gostoso E esse daqui dá pra fazer na churrasqueira também Eu tô dando uma dica pra fazer frito Porque o queijo coalho, ele fica legal frito, Edu Ele não precisa empanar, né? Porque ele tem... Como ele tem bastante coalho, assim Ele não é aquele queijo que derrete tão fácil Essa daqui, quanto tempo que vai ficar no forno? Isso daí é 10 minutinhos, Edu O forno... 10 minutos no forno O forno tá bem quente Tá Tá ligado aqui já, ó Tá ligado, Edu Me avisa 10 minutos, por favor, ó Aí 10 minutos no forno Vai ficar perfeito Aí, perfeito E agora, Murilo? O que a gente vai fazer? Vai fazer o espetinho? Agora a gente vai fazer a folhada, Edu A folhada? Tá Se você puder pegar na geladeira, Edu Eu deixei a massa folhada lá Porque a massa folhada, ela é muito sensível Então é legal a gente sempre deixar ela na geladeira Esse outro daqui é pra fritar? Eu deixei um pronto aí Que são umas folhadas já pra gente poder fazer Ah, tem pimenta aqui? Isso Ah, olha só Então você de casa tá acompanhando o Murilo É... O Murilo Galo é craque em pimentas, temperos E assim, eu já tive diversas aulas com ele É um prazer poder trazer o Murilo Que cada vez... Tô começando a chorar, Murilo Não sei se eu tô... Você não põe a mão no olho, não, né? Não vai pôr a mão no olho, né, Edu? Ah, deixa eu tomar uma água Porque eu comecei a chorar Aí, Edu, a folhada a gente vai fazer assim Aqui tem o cream cheese Tá Aqui tem o... O óleo é pra fritar esse daqui? O óleo é pra fritar... Não, esse daqui ele vai ser assado também, Edu Vai ser assado? Tem uma outra... Uma outra assadeira ali Eu vou colocando pra assar esse daqui Se você puder dar uma untadinha pra mim, Edu Bem de leve Apesar da massa folhada ter bastante gordura É legal dar uma untada de leve só pra... Tá bom aqui? Tá ótimo, Edu Ó, eu vou colocando o que você vai aprender agora Só pra aproveitar o forno que tá quente, ó Vai lá, Edu Aqui eu ponho uma virada aqui Aqui tem pimenta dentro Isso Que é o que você vai explicar Eu vou fazer exatamente essa pimenta Ela já tá pronta Pode explicar à vontade Fica à vontade Aí aqui, Edu, a gente tem o cream cheese Eu posso usar também o requeijão Mas o cream cheese eu acho melhor pela estrutura dele, né? Ele é um pouco mais grosso E a gente vai misturar um parmesão ralado grosso Parmesão com cream cheese Isso Esse vai ser o interior da pimenta, Edu Então faz uma pastinha aqui bem rápida Então a pasta É o interior dessa pimenta? Isso E a gente vai rechear essa daí agora Perfeito Aí você Desculpa Você dá uma secadinha nela, ó Aí, Edu, a gente Pega uma pequena quantidade aqui Então queijo cremoso com Isso Esse é o cream cheese Com parmesão Com parmesão, perfeito Aí a gente coloca no meio dela aqui Aqui a gente não precisa se preocupar com a estética, Edu Porque ela vai ser coberta com a massa, né? Então o importante é ter uma quantidade legal de recheio Legal, né? Diferente, né? Diferente São canapés de pimenta É isso? Isso, essa daqui é quase um pão, né? É uma massa folhada Que não deixa de ser um pãozinho assim Se você fizer menorzinho, pode ser Isso E Tem muita pimenta dentro Então assim, ó A gente recheou A gente recheou ela com cream cheese Agora eu vou enrolar Com o queijo Pode ser um queijo mussarela Eu uso o queijo prato Que eu acho mais saboroso E aí a gente deixa ele apertadinho assim, enrolando Deixa eu limpar minha mão aqui Você enrola o queijo ali Perfeito E aí, Edu? Agora é a parte da massa folhada É... Corta ela quadrada Isso Mais ou menos aqui uns três dedos Quatro dedos Um quadradinho E a gente vai agora enrolar ela Eu gosto de começar aqui por cima Pra poder prender em cima certinho E vai apertando pra... Um sanduichinho Isso É um enroladinho mesmo É um folhadinho Só não vai fazer pra festa de criança De criança, né? Pelo amor de Deus É Bom, fizemos então A primeira foi a pasta de pimenta Isso E daí com a sobra a gente colocou na geladeira Deixa eu ver se já aconteceu alguma coisa com ela aqui Deixamos a geladeira com gelatina Ó, já mudou a consistência dela Legal No final a gente vai mostrar aquela lá Aí depois fizemos a barquinha com ralapenho, certo? Exato Que é um aperitivo suave pra você que quer apimentar a vida, não é? Sim Depois fizemos a... O pãozinho O pãozinho Exato Um folhadinho Um folhadinho suave de pimenta dedo de moça também E agora a gente vai fazer um espetinho, Edu São várias formas aqui de usar o... Usar as pimentas pra comer, né? Esse espetinho aqui a gente vai fazer ele frito, como eu falei Mas a gente poderia fazer ele também na churrasqueira O que você precisa de ajuda, meu filho? Aqui não... Aqui você faz o seu galho A gente tira o palitinho, vai usar esse mesmo palito Corta ela em cima Corta o queijo É pra você não fazer... Não comer do mesmo jeito que todo mundo come, não é? Exatamente É pra você aí É pra você aí É pra você aí Ah, vai fazer uma festa, vai fazer uma... Uma coisinha diferente ali Aí você corta e faz com a pimentinha Olha que belezinha, ó Quase não vai arder nada Quase nada Ai, Edu É, você dá um espetinho pro teu amiguinho Aquele cara que você gosta O Denis tá descendo aí pra comer Já acabou de me avisar isso, né? Vamos julitar pra te perguntar Esse espetinho que você quer, né? O churrasco da firma, né? O churrasquinho, ó E você quer fazer com carne? Pode fazer também Com uma linguicinha Sim, é Fica uma delícia Você colocou ali um pimentãozinho Daí você chama teu chefe Exato Aí, chama teu chefe Aí, Edu A gente usa o mesmo palito e vai intercalando Tá Olha lá, você aprendeu aquele truque, hein, Murilo? Você lembrou daquele truque? Você falou Pô, eu gostei dessa ideia aqui do espetinho, ó Dá uma apertada Pimentinho? O que é isso aí? Ah, então três ralapens Não, a pessoa acha que é um pimentão, né? Que é o que te costume as pessoas fazem Eu tô curioso pra experimentar isso aqui Você acha que vai arder muito esse espetinho, Fabi? Vai, não vai, Murilo? Ah, eu acho ele bem tranquilo Mas esse é isso O Murilo acha tudo tranquilo Depois ele sai chorando aqui, chateado Sai do sol doce Mas, assim, é E dá pra fazer com uma mais forte também, Edu Se for aqui O pessoal que encontrou o Murilo Falou que ele saiu muito triste daqui Saiu chorando Se eu tivesse brigado comigo Hoje em dia, por que a palhinha tá mais forte, Murilo? Acho que o Murilo brigou com o Edu Porque passou a tarde com o olho inchado, chorando Foi nada A gente dá uma boa apertadinha aqui E isso daqui a gente já pode fritar É fritar Desculpa, Fabi Eu tava tão concentrado aqui Não, não, sem problema O Murilo tava falando que cada ano vão mudando as pimentas, né? Qual que é no topo, assim Mas hoje, qual que é considerada a mais forte? Hoje é uma pimenta americana Que chama DX DX Ela é da mesma fazenda que faz a segunda mais forte Que essa, assim, a gente consegue encontrar até no Brasil Essa ainda não A DX ainda não tem aqui no Brasil Falta o pessoal aí Que faz as plantações Fazer a importação das sementes Você sabe que por tua causa eu comecei a plantar pimenta, né? Fiquei sabendo Você ficou sabendo, né? E daí Eu preciso falar pro Edmar pra mandar as pimentas Porque que é nosso parceiro Edmar, você precisa mandar as pimentas pra gente experimentar aqui Aí, Edu, isso daí já tá pronto já Tá pronto? Ele é bem rapidinho mesmo Opa, tá pronto, Denis? Pode descer Chega aí, meu camarada Vem aqui experimentar Aí uma sugestão aqui Pra servir Pode ser um melzinho Alguma coisa assim Mas você vai lá passar na pastinha de pimenta Ou passar um ketchup pimentado Eu fiquei curioso pra experimentar aquela pastinha Eu poderia, por exemplo Aqui ou seria muito forte? Aqui? Eu acho ideal no queijo sem a ralapenha, né? Só o queijo É, né? Senão fica muito forte, né? Só pra provar Eu fiquei curioso pra provar as duas coisas que você fez Eu vou fazer o seguinte, ó Posso fazer uma coisa aqui? Claro Ó Ah, você já pegou aqui Isso Então aqui, ó Vou experimentar Aqui é muito, não? É, eu coloco a pouquinho Porque essa daí acabou de... Ó Então essa daqui, ó É um canapézinho, ó Canapézinho com uma pimentinha Vamos ver E aí? Muito bom É forte É forte É forte Quer provar? Prova um... Um espetinho com uma pimentinha Isso, um de cada, assim, né? Ó, vamos provar aqui, ó Quer provar, Fabi? Ai, Deus Ó, aqui já sacou um ralapenho por fora, ó Você que tá ligando a TV agora O Murilo vem aqui e faz essas pimentas maravilhosas, ó Isso aqui é ralapenho com queijo coalho, ó É forte É forte, Edu? Mas você sente a... A textura, Edu Quando a gente faz o branqueamento Ela muda... Muda bastante, assim, né? É... Se eu usasse a pimenta crua Ela ia ficar muito crocante, assim Muito, muito ácido Olha, eu gostei Eu gostei Eu gostei Deu os dez minutos lá do forno Vou dar uma olhadinha Ó, então aqui tem a pimenta Você que tá vendo? Dá a sensação... Sabe quando você come uma coisa e ela começa a arder Você tem que comer outra rápida? Vai, come outra Edu, vou deixar mais cinco minutinhos, tá? Mais cinco? Perfeito Vamos fazer agora um ketchup de pimenta É um ketchup caseiro Isso Aí, Edu, quem não quiser fazer ele apimentado Não precisa Tá forte agora Mas a ideia é de fazer de pimenta, né? É Você vai usar extrato ou molho de tomate? Eu vou usar extrato, Edu E o extrato é melhor, Edu A gente consegue até fazer com o tomate Mas também tem toda essa questão de época, de... Nós vamos fazer ele batido ou vamos fazer ele na panela? Vamos fazer ele batido, Edu Aqui, eu vou tirar só essa gordura daqui, o óleo Aí, então, a gente vai bater no liquidificador Isso Vou trazer pra cá Aqui é vinagre? Aqui é vinagre Aí, eu vou começar pelo extrato Só pra falar o... Então, pra fazer o ketchup Um ketchup caseiro, mas um ketchup com pimenta Isso, esse é um ketchup picante Só que assim, é o que eu falei Se quiser fazer sem a picância É só tirar a pimenta que não vai intervir nem nada Mais forte, mais suave Exatamente Perfeito Aí, aqui, Edu, o extrato é uma lata Uma lata de extrato de tomate, então Isso, aquela lata da maiorzinha, né? Que tem aquelas bem pequenininhas Mas essa é aquela lata maior Que é uma lata tradicional, assim E a gente... Dica legal pra você fazer um ketchup caseiro Isso aqui numa festa, Edu Dá toda uma diferença pra quem tem comércio também, né? Vai fazer um hambúrguer diferente, né? Exatamente, uma hamburgueria, alguma coisa assim Você ter o seu produto artesanal ali É um diferencial hoje em dia, né, Edu? E aí, Edu, a lata do extrato A gente usa ela como medida pro vinagre Tá Você tá acompanhando o Murilo Galo Olha, você que tem... Eu sempre recomendo o Murilo Que é o seguinte Muitas vezes você quer fazer alguma coisa nova No teu restaurante e tal E você ter uma coisa artesanal é muito boa Eu já aprendi muita coisa E ele me influenciou de um jeito Que lá na fazenda que eu tenho Eu comecei a plantar pimenta por tua causa Eu comecei a gostar Já era uma coisa que eu gostava É a pimenta Eu nunca pensei em fazer pimenta E com você Eu falei, pô, vou fazer pra todo mundo experimentar Aí a gente vai colocar o açúcar, Edu Posso passar o teu serviço? Por favor O Instagram do Murilo é Arroba Arroba FlameloveMolhos Ó, entra lá no Instagram Eu te sigo, né? Você Você me segue, acho que no pessoal, Edu Peraí, então deixa eu achar aqui Que eu vou te começar No outro eu vou começar a seguir também, ó Vou te seguir em todos os lugares Assim, eu sei onde você tá O que você tá fazendo Você deu risada no meu Instagram da última vez aí? Flame, peraí Do meu arroba É, arroba Flame 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 e Love Você entra lá, não é Flamengo Flame e Love Molhos Molhos Esse aí Vou seguir aqui também, ó Segui Pronto, ó Agora já sei Pô, você tem que colocar mais Aqui tem que colocar mais Sim, é Edu, agora eu tô Eu até me mudei de cidade, né? Agora eu tô morando em Sorocaba Até mandar um abraço pessoal de Sorocaba lá Eu tô abrindo uma fabriquinha lá agora, né? Pô, que legal Eu tava fazendo só artesanal E agora eu vou começar a fazer mais comercialmente Essa é a pimenta que você gostou lá de... Ó, é incrível Você que tem, eu recomendo o trabalho do Murilo Porque é o seguinte Essa daqui eu tomei Experimentei a primeira vez É a pimenta com whisky, ó Muito legal É um sabor, assim, incrível É, o amadeirado do whisky, né? E outra coisa Você sabe que minha... A minha irmã, a Isabela Ela gostou tanto da pimenta que você fez Você lembra que você me deu de presente Uma... Com vidro, que é uma caveira? Sim, claro Tá na casa da minha irmã Ela pegou Coisa de irmão, né Edu? Coisa de irmão, né? Coisa de irmão Tá lá, mas tá lá na casa dela Se eu quiser eu vou lá pegar lá Tomar lá Aqui, Edu, eu tô usando duas colheres de açúcar Duas colheres de sopa Duas colheres de sopa, exato Só que assim Isso daqui vai controlar a acidez do ketchup Então eu gosto com duas colheres Mas o pessoal de casa pode testar com três Pode testar porque... Sal você vai colocar? Sal... Quer colocar? Eu vou deixar pra você colocar, Edu, é melhor Não quer colocar? O menino não gosta de colocar o sal Eu não sei porque... Eu não sei o que aconteceu com ele Alguma coisa acontece Sal Sal A gosto Por favor Aqui uma colher de café tá bom, né? Tá ótimo E aqui eu vou colocar alho em pó Alho em pó pra dar um saborzinho Exatamente Uma colher de sopa rasa mais ou menos Exatamente Aqui não colocamos pimenta ainda Não colocamos pimenta, vamos colocar agora Vamos colocar agora Dá uma batidinha, ó E depois você coloca a pimenta Bate e mistura todos os ingredientes Então aqui tem Uma lata grande de extrato de tomate Metade de vinagre, certo, Murilo? Exato Duas colheres de sopa de açúcar De açúcar Uma de alho em pó E aí eu poderia também colocar O que fica bem gostoso, Edu Ele vai mudar um pouco a cor É o açúcar mascavo Quer colocar um pouquinho ou não precisa? Ah, não precisa Eu vou dar mais uma batidinha, Edu Uma faquinha, uma faquinha Eu coloquei aqui a pastinha que a gente fez primeiro Uma colherzinha Pra dar a picância Perfeito Ó, bateu Agora já tá bom Vamos lá Tá bom? O que você acha? Tá forte, Fabi? Ficou boa Ficou boa Vai, não vai fazer drama Não, ficou boa Tá muito forte, não? Não, com a linguiça fica incrível Fica mais picante que o queijo Sim É, porque a linguiça já é picante, não é? É Mas é bom Então aqui, ó A pimentinha Você que não come pedaço de pimenta A gente tá fazendo testes aqui, ó Ó Aí, Edu, olha a textura Que é bem textura de ketchup mesmo Olha que legal essa textura Mas vou deixar o cabinho Se você quiser passar um ketchup aqui pode De pimenta Sim Então é mostarda aí, Murilo? Mostarda, pimenta Mostarda em grão, pimenta calabresa seca E o açúcar Dá uma batida de leve Pra dar uma triturada Porque ele tritura bem rápido assim A mostarda em grão É... Quem nunca viu, tá? Muitas vezes é usada pra fazer Mostarda antiga, né? Isso E tem as mostardas São os grãozinhos de mostarda Perfeito A gente já sente o aroma, né? Sim Aí aqui a gente vai colocar o vinagre Meia xícara, mais ou menos Meia xícara A mesma coisa, vinagre de álcool? Isso, vinagre de álcool Aqui água Meia xícara de água Meia de vinagre de álcool Água filtrada Meia água Água mineral E aqui, Edu Tem 10 colheres de concentrado de maracujá De suco de maracujá Isso, aquele suco de garrafinha Que você acha no mercado Tá bom, Edu? Então é uma mostarda de maracujá Exatamente Olha aí, Fabi Que diferente Olha Não foi a pimenta ainda Ou foi? O Murilo tá arrasando A pimenta é a pimenta Exatamente Tem muita gente perguntando Se hoje não vai nenhuma cachaça Não vai nada aí Hoje não Hoje não Hoje não E aí, Edu, é só bater Pra pegar a liga Olha, você que tá ligando a TV agora O Murilo vai voltar Porque muita gente pediu Pra fazer as pimentas com vinagre As pimentas com... As conservas, né, Edu? As conservas E assim, você tem seu espaço aqui sempre Porque você é craque, meu E você que tem um comércio Tem uma lanchonete Você quer valorizar? Faz essas... O que mais nós vamos fazer aqui? A gente pode agora abrir a... O tempo da gente... Esse daqui seria bom E bater um pouco mais, viu, Edu? Ah, vamos bater Vamos fazer como é Deixa bater um pouquinho Isso Fabi, quer experimentar um folhadinho? Ah, eu vou fazer isso, né, Edu? Porque... Já comecei a degustação de pimentas hoje E vamos até o final Vem cá, Edu Vem cá, Edu Vem cá, eu vou experimentar um folhadinho Vem Ó, eu vou pegar um pra Fabi aqui Põe um aqui, ó, Murilo Põe um aqui Você tem algum da tua preferência, não, Fabi? Não, pode escolher, Murilo Você quer pôr uma geleia em cima, alguma coisa? Sua geleia ficou pronta A minha? Vamos ver agora Vamos ver se a sua geleia ficou pronta Que eu vou já experimentar Vamos ver agora Se você quiser qualquer tipo de pimenta aí Ah, pimenta? Isso Com o vinagre, né, que sobrou O Murilo coou e sobrou o vinagre Só que é um vinagre pimentado, né? Exato Aí, eu coloquei a gelatina Desculpa Coloquei a gelatina aqui Ele tá começando a endurecer Endureceria mais, mas aqui, ó Já tá, olha, tá uma consciência legal É isso aí Esse daqui tá bem suave É só uma... Olha É só pra dar um charme Meu Deus Você quer mais um pouquinho? Não, não, tá bom É que você manteve o pé, o braço, né? Eu mantive só pra fazer a imagem do Renê Pra favorecer o Renê, né, Renêzinho? Ó, eu vou colocar aqui pra eu comer também, ó Aqui, ó Ó, o Renê quer comer uma folhada ali pela cara dele Renê quer Todo mundo fica curioso quando você vem aqui, Murilo E quer experimentar Porque assim é muito gostoso, não é? Vamos lá Vai, experimenta aí pra gente, pra falar pra gente Edu, essa mostarda, se a gente quiser dar uma cor mais amarela Aí dá pra colocar um açafrão da terra, né? Uma cúrcuma É, até por conta do queijo e da massinha Ele fica mais suave, né? De todos que a gente provou aqui, acho que esse aqui é o mais suave, não é? O que você acha? Você comeu... é, eu também acho Olha a consistência que fica a mostarda, que bacana Tô curioso pra experimentar essa mostarda também Eu também vou experimentar aqui com o meu folhado Meu, Murilo, posso falar, você dá show quando você vem aqui Porque cada coisa assim é giro E a gente come, né? É um aprendizado, não é? Pra gente que tá aqui, pra você que tá em casa Porque assim, ó Nós fizemos a pastinha com a pimenta Bateu com o vinagre A gente fez esse... Uhum É, lembra uma geleia, né? Ela vai ficar... Lembra uma geleia... É, depois que a consistência dela vai ficar igual Então aqui, ela batida, ó Ela ficou essa pastinha Você pode fazer, comer a pastinha e tal Aí depois você fez essa barquinha com a... Tá incrível, né? Com a ralapinha, tá incrível Isso aqui é... Você viu quantas eu comi? Eu vi Acabou Tinha oito aqui, quantas você comeu? Duas Duas? Eu comi... Você comeu... Tinha oito? Então eu não comi tanto Tinha oito, você comeu duas Tem cinco, eu comi três Tá, tá, tamo ali Tá, tá bom Isso aí, Edu Um restaurante, por exemplo, quiser fazer Eu indico colocar uma seis, assim Numa porção De porção Que já fica legal Você quer experimentar a mostarda? A mostarda, só um pouquinho Fica muito forte? Tem que dar uma... É, Edu Com carinho Sabe por quê, Edu? A mostarda, ela já é... Como é uma mostarda caseira, né? Uma mostarda feita com grão, né? Não é aquela mostarda... Mostarda industrial tem muito açúcar Muito... Mas eu achei curioso Colocar o maracujá, né? Eu achei demais Não, eu achei curioso Colocar o maracujá E a combinação Sim O Murilo fez hoje O ketchup com pimenta E a mostarda com pimenta E a gente fez tanta coisa bacana, Murilo Foi uma aula, né, Fabi? Sobre pimenta Foi maravilhoso Ali, o ketchup O ketchup caseiro Aqui, a mostarda A mostarda picante Com maracujá Pra dar uma... Uma fruta Aqui vai se transformar Numa geleinha Esse daí vai ser um molhinho Mais... Gostoso de pimenta Exato Mais suave, né? Mais suave Aí você fez a pasta de pimenta Que aqui está Essa pasta você serve pra tudo Isso Isso daqui, Edu A gente guarda na geladeira Dura seis meses É... Um ano, mais ou menos Depende da... Depende da quantidade de vinagre Que a gente colocar aí Essa aqui foi a que você recomendou Pra entre safra de pimenta Exatamente Pra você ter... Principalmente pra quem trabalha com isso, né, Edu Ter pimenta o ano inteiro, assim Não precisar congelar, né? E os folhadinhos ficaram deliciosos, né, Fabi? Maravilhosos E a barquinha E a barquinha ficou sensacional Murilo Obrigado pela tua presença Eu que agradeço Como sempre Ó, entra lá Arroba Flame Love Molho Isso foi quando eu baguncei da primeira vez Exatamente Murilo, você está mais convidado a voltar Quando você quiser Obrigado, Edu Olha, a Fabi pediu E muita gente pede Apesar de você já ter feito Nós vamos fazer então As conservas, né? As conservas, pode ser? Claro Porque assim O pessoal quer Você vai ter que fazer Legal Volta logo, tá bom? Arrasou, viu, Murilo? Não deixa passar muito tempo Claro, pode deixar A gente vai ficar triste, né, Fabi? Com certeza A gente quer você de volta A gente só quer se recuperar, né? Obrigado, viu, Fabi? Obrigada a você Está arrasado Obrigado Obrigado a você de casa Pelo carinho Obrigado, Murilo, mais uma vez Fiquem com Deus Até mais Até Tchau 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 Tchau